Almeirante, Almeirante, tá ligado eu vou chegar na competência Almeirante tá bolado com a reforma lá da Previdência Você tá ligado porque eu não prestarei moleque, você vai até entender Você tá ligado, você vai até pensar, se os idosos Os salários atrasados não vão me pagar E meu programa, mano, como vai ficar? Na minha casa, na minha família, porra, ninguém vai almoçar É isso que eu tô falando, mano Você tá ligado que eu já tô remando De cantinho eu já tava deschapando Enquanto eu tô do outro lado, quando eu vou, tava transando Meu bagulho é só dessa mora que vai rimar Eu tá ligado, mano, que hoje o passo não dá Você pediu pra eu começar, eu não sei o que te atacar Que já te atacaram tanto que você não deve mais aguentar Aí, assim, ó, vem gerar aquela energia boa assim, ó Uou, 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 explana Olha só, mano, que eu vou te explicar Uma parada, sabe que no vídeo tá liberado, eu vou te explana Cê sabe que eu vou fazer, sou verdadeiro Eu vou explicar porque que o samurai, mano, ficou solteiro Pra você entender que é uma viagem Porque a Binagene tava tudo e perdido na Sone Party Cê tá achando mais, eu vou ter que gastar Então cê sabe, mano, no free pra você não dar Você é o samurai No meio da nevada, só que nem é espada Seu freestyle que tá enferrujado Você não entende isso, eu mando na sessão Eu vou seguindo agora no free, eu tô tranquo não Porque cê sabe que aqui é na moral Seu freestyle, tu é pique e samurai Eu sou pique, cê é um feudal Cidade sacanagem, isso tu não aguenta Seu freestyle, meu mano, sabe que cê se orienta Você até se orienta Eu mando te dizer Uma parada agora aqui no meio da R.A.P Vocês já sabem que tem o samurai Mas o freestyle hoje menor sabe quem a sua casa traz Entende como eu tenho no conceito Mas fica sem almoçada Pensei magrinho desse jeito Sai de sacanagem Então eu vou te gastar Mas você vê, meu mano, que no free pra tu não dar Mas você vê, meu mano, que você é um samurai e cê não tenta Então bota a armadura que minha rima te arrebenta Mais 45 segundos, MC Aí Aí Vem que vem de drink Olha o bagulho na moral Então eu vou puxar do freestyle em cima do instrumental Pra você ver que aqui eu vou além Pra você ver, meu mano, que eu não abaixo a cabeça pra ninguém Cê tá de sacanagem Esse que é o beat Aqui cê é samurai E eu sou pique, cê tá de sacanagem na moral Você tá achando que tem alguém só porque foi pro nacional Pra você entender, não sou cruel Você até foi pro nacional Roubado em cima de fael Cê tá de sacanagem Entende, meu mano? Uma parada aqui no freestyle e eu sou mais insano Você foi até, olha só, mano Como é que uma parada agora eu vou te dizer Que é só, mano Você é fraco, esse que é meu free Você foi companheira da Trioca só pra te garantir Caralho Segundo round, direto, gente Pode ter missa e samurai 45 segundos, MC É pessoal, hein É pessoal, hein? Ai, 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 ai Falou de senhor samurai E senhor que eu dar E senhor power hand Cê falou só de senhor Que de senhor Você entende Você tá ligado, mano? Eu vou chegando Só que aqui eu vou constar Você tá ligado, mano? Chega o gol, bem, te vi Larroga e roubado Tava fael Mas eu não te vi Entendeu só pra quando eu vou falar Cê tava até treinando Pra um dia me matar Cê fala, mano Volado de festa E até de explanação Só tá ligado Que o seu passado Não é tranquilão Você tá ligado, mano? Essa revolta Deixa ela voar Que quando vai bom As abelhas já voltam Entende a parada Eu vou falar Tenta ver, mano Que eu já vou chegar Só pra constar Você não a foda Porque cê ganhou o nacional Meu avô diz pra almirante Cê não é ninguém Só porque chupou meu pau Você tá ligado, mano? Que pra tu constar Cê pode até tentar Tentar, tentar, tentar Tentar, tentar Deitorais, pantilário Mas pra tu nunca vai dar Samurai, almirante Almirante, samurai Barulho, quem gostou Da reme do Vistar Do MC, almirante Barulho, quem gostou Do MC, samurai Samurai, samurai Samurai MC, almirante Samurai pra próxima fase Vem pra cá, MC